Olá, daqui é a Fátima Mudanice. Neste vídeo vou falar do poder do alho para o emagrecimento. Muitas pessoas pensam em usar o alho para o emagrecimento, para uma boa saúde. O alho é um super alimento, com mais de 200 compostos químicos importantes para a nossa saúde. Mas em relação ao emagrecimento, o alho pode agir de duas maneiras diferentes. Pode agir suprimindo ligeiramente o apetite, dando mais saciedade, fazendo com que você consuma menos alimentos. O alho também aumenta o metabolismo de uma forma ligeira e pode estimular a secreção de adrenalina, uma hormona que acelera o nosso corpo. Mas não se esqueça que o alho não vai fazer milagres se você sair comendo fritos e doces. Deve ter sempre uma alimentação equilibrada. Aí sim, o alho pode ajudar a emagrecer. O alho não pode ser a única tábua de salvação. Alguns estudos revelam que consumir alho no dia a dia faz com que você acumule menos gordura corporal. Além de dar melhor funcionamento do seu fígado e desoxica o sangue. Então, se você está acima do peso ou tem algum problema do fígado, precisa desescorrar o organismo, o alho pode ajudar nesse sentido. O ideal é que não consuma mais de 3 dentes de alho por dia, porque tudo na vida tem um limite. Você pode consumir pelo menos 1 dente de alho por dia para começar a ver esses efeitos. Vou deixar aqui mais uma dica de como pode consumir o alho para a lenda tradicional que é na preparação dos alimentos. Pega um dente de alho, amasse e coloque no copo com água, a temperatura ambiente e misture. Faz isso à noite, tape o copo com um guardanapo e deixe passar toda a noite. E de manhã, antes de tomar o seu café de manhã, beba essa água em jejum. Mas também é tudo na vida até contraindicações. Se você tem problema de coagulação, problema relacionado com aparelho circulatório, se toma anticoagulantes, se tem problema de alergia específica, não consuma o alho ou controla a quantidade. Lembrando que deve consultar sempre o seu médico e ele vai te orientar melhor. E aí, conte para mim, se você já usou água de alho para emagrecer, se viu algum resultado, não se esqueça de deixar o seu like e inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos. Tchau, até ao próximo vídeo.